Música Eia, mas mesmo assim o céu está da sul Tampari Pemba, folha de jurema Oxó se rema de norte ao sul Oxó se rema Mamãe Oxum Ae, Janaína Música Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Todo ser nascido é um ser bem-vindo em nossa mesa Todo ser bem-vindo é um ser repleto de beleza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Coração tocado pelo amor da natureza É como um barquinho pelo vento e correnteza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Todo ser nascido é um ser bem-vindo em nossa mesa Todo ser bem-vindo é um ser repleto de beleza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza